Dispulta a favor do menino, mais com a favor do menino. O novo menino que eu vou mandar, ele é o senhor. A gente é o senhor. O jogador não caiu não! 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 E a situação do público final... E esse parada aqui tem o jogador que está passando a situação de volta. Aplausos! 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 Dimelo! kriegen esse cara daí, hein? Eu nunca vi o cara que acontece, não? É umRichard? Aplausos Aplausos! Aplausos, aplausos. Mantecai, aplausos. Aplausos. Aplausos 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 Artilheiro do campeonato com 6 gols E disparado eleito O melhor jogador do campeonato Só para lembrar O garoto que já vai estar viajando amanhã Segunda-feira já está treinando O seu novo clube E aí com a sensação de viajar Levando aí O melhor jogador e artilheiro do campeonato A paz é uma sensação maravilhosa Infelizmente o título veio Como a gente esperava Como a gente trabalhou para isso Mas graças a Deus Espero que a seleção de Wagner Continua com isso aí Tem menino de potencial Tem garoto de potencial Tem uns caras que apoiam o esporte Quero pedir também Que pessoas Tenham essa visão Essa visão de incentivar o esporte O detalhe da todo Dos caras que estão em busca Do objetivo De disputar e sair para fora da cidade Tá aí, Tales Sou o melhor jogador e artilheiro do campeonato Lembrando da primeira vez Que esse time disputa Aliás, a maioria 99% dos jogadores Estão disputando o campeonato Muito certo Pela primeira vez Pela primeira vez Chegar na final É um grande prêmio O título eu não vejo Mas a vitória para cada um deles É muito grande Mas a gente quer parabenizar Todo mundo que colaborou Todo mundo que ajudou Em nenhum momento Nós tivemos apoio oficial Muito pelo contrário Mas graças a Deus Temos amigos que conseguem ainda Nos ajudar E eu não vou citar nomes Porque eu não tenho aqui a relação Eu não quero estar aqui Fazendo injustiça com ninguém Mas você que colaborou Hoje mesmo Eu mandei mensagem para três pessoas Duas colaboraram no ato A gente só tem que agradecer Porque se não fosse vocês A gente não conseguia estar jogando Dois dias seguidos No final de semana Sexto e sábado Sexto e sábado Sexto e sábado E na final Hoje aqui Nós não conseguiríamos chegar Então para você que colaborou Nosso muito obrigado E a gente espera que Nossa gestão Possa ter um olhar diferente Para o esporte Estou dando a passadinha Nas redes sociais E algumas críticas Todo mundo fala Da mala dos garotos Mas ninguém fala O que eles passaram Para chegar nessa final Depois da realização De um amistoso Da seleção de Wagner Onde os próprios jogadores Marcaram amistoso Convocaram a seleção Treinaram Cortaram O que eles receberam em troca Foi um campo fechado Para treinar Então a gente tem muito Que agradecer A você que colaborou E esperar que as coisas mudem Na próxima gestão O que eles receberam em troca 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 Obrigado.